bom dia meus amigos do youtube meu nome é maria nilson sou do canal almoço sem limites hoje eu vou fazer uma nova receita gente hoje eu vou fazer um bacalhau e vou passar na decorrer da do vídeo eu passo a receita pra você é muito simples agora eu vou eu vou refogar é os ingredientes os ingredientes do do bacalhau aqui vou pegar a panela aí vou colocar o azeite gente bastante azeite aqui tem três dentes de alho gente bem douradinho que ficou agora vou colocar a cebola vou deixar ela dar uma mocadinha gente esse alho não tem sal tá não tem sal porque o bacalhau já tem sal só aqui tem já deu uma douradinha uma mocadinha aqui tem um pimentão ralar ó em rodelas e meia cenoura pequena vou deixar dar uma uma murchadinha não precisa deixar cozinhar muito gente aqui tem dois tomates médio picado em cubinho e aqui tem três rodelas de abacaxi picado em cubinho também vou misturar tudo deixar dar uma uma cozinhada para colocar os outros ingredientes pessoal olha como que que ficou agora eu vou reservar vou apagar o fogo vou reservar e vou fazer os outros ingredientes colocar os outros ingredientes pessoal aqui eu tenho um quilo de bacalhau já está é de salgado e já limpei tirei todas as espinhas ferventei ferventei aqui tem o ovo cozido aqui tem o ovo cozido aqui batata batata que está cozido em rodelas que eu cozinhei na água do bacalhau na água que eu ferventei o bacalhau eu cozinhei e aqui salsinha cebolinha e azeitona e azeitona para colocar então vamos montar o bacalhau pessoal agora eu vou montar o bacalhau que que eu vou fazer eu vou colocar uma camada de batata coloquei uma camada de batata agora vou colocar azeite com seu bom de azeite agora eu vou colocar uma camada do bacalhau vou colocar uma camada de bacalhau agora eu vou colocar um pouco de bacalhau um pouco desse molho que eu fiz aí terminei de colocar o molho agora aqui eu vou colocar cebolinha cebolinha e cebolinha roxa cebolinha roxa agora vou colocar outra camada de batata cebolinha roxa e cebolinha roxa e cebolinha roxa e de seguida terminei de colocar Agora eu vou colocar mais um fiozinho de azeite Agora eu não vou colocar muito, colocar pouco Azeite Agora eu vou colocar outra camada do bacalhau Coloquei a outra camada Agora eu vou colocar mais molho Gente, terminei de colocar todo o molho Ficou desse jeito Ainda falta mais um pouco de ingrediente Mas é pra decorar Agora o que eu vou fazer Eu vou levar ao micro-ondas por 5 minutos E depois eu volto com vocês Pra vocês verem como ficou Pessoal, terminei Olha, é assim que ficou O meu bacalhau Aqui eu joguei Decorei com, quer dizer, decorei mais ou menos Porque eu não sou muito de decorar não Mas joguei salsinha, cebolinha, cebola roxa E azeitona verde, preta E ovos cozidos Ficou desse jeito Pessoal, como eu estava dizendo Se vocês gostarem Compartilha com seus amigos Gente, tá muito calor aqui hoje Tá calor demais Compartilha com seus amigos Deixe seu joinha Se inscreva Porque isso vai Vai ajudar muito o meu canal E ativa o sininho Que vai ajudar Ao Youtube Informar vocês Quando tiver novos vídeos Muito obrigada Que Deus abençoe Cada um de vocês Beijo no coração E ativa o sininho